Ora bem, Gustavo Santos, vamos a isto. Aproveitando uma coisa que tu disseste ali atrás, vou começar por te perguntar qual foi a coisa mais louca, mais bimba, para usar as tuas palavras, que já fizeste por causa do futebol. Olha, invadi a casa do Porto em Lisboa quando nós eliminámos o Manchester United, quando empatámos em Old Trafford, com o golo do Costinha no último minuto, invadi a casa do Porto em Lisboa, com a RTP precisamente atrás de nós, fomos até à varanda e mandámos aquela malta toda marchar até o Marquês de Pombal, gritar Porto. Basicamente foi isso. Estão boas. Gustavo, quem disse que dormir é a melhor meditação? Colções com Farama, Dalai Lama ou Gustavo Santos? Eu não fui de certeza. Foi Dalai Lama. Exato. Já agora. Gustavo, quanto tempo esperarias pelo amor da tua vida? O amor da minha vida sou eu. Ok. E pelo autocarro? Por acaso não gosto de transportes públicos, antecarro pessoal, felizmente. Ok. E pela tua vez de ser atendido na Segurança Social? Eu tenho uma vantagem, sabes que eu moro em Aviz, Portanto, em Aviz, no Alentejo, quando vou às Finanças ou ao Segurança Social, sou sempre o primeiro a ser atendido, pai, é extraordinário. Fogo. Caramba, vou para a Aviz. Gustavo, corres o risco de ter uma overdose de amor próprio? Não. Muito bem. A tua mulher não tem ciúmes por que tu te amares assim tanto, Portanto? Obrigado. Vamos deixar responder. Olha, eu acho que é... Acho não, tenho a certeza. Sabes que eu acho que os relacionamentos só funcionam se as duas pessoas se amarem elas próprias. É a única forma de nós conseguirmos aceitar as diferenças do outro e respeitar os sonhos do outro. É aquela história do arroz de marisco e do... Não é? É pá. Lembras-te isso? Tu sabes limpas. Sei pois. Boa. Eu sei tudo. Isso é bem esgalhado, não é? Ora bem, é assim, senhor. Gustavo Santos, se fostes mental coach do Bruno de Carvalho, que conselho lhe davas? Sai. Já está? Já há aqui dois... Não sei se o Marta Soares quer as as miniaturas. Eu sabia que esta pessoa no ar é que bem assumiu. Ora bem. Oh, Gustavo, me dissatisfaz uma curiosidade. Porquê que tu justiculas tanto enquanto falas? Porque eu fui bailarino durante muitos anos, logo a minha expressão corporal é fortíssima desde miúdo, pá. Ok, faz sentido. E é mais barato porque faz a tradução para os curtos também. Gustavo Santos, tu és um homem sempre com resposta na ponta da língua e, portanto, vamos entrar agora em alta pressão. Vamos embora. A alta pressão é simples. Nós sabemos que tu tens... Eu disse isto há bocadinho na entrevista e é verdade. Tu tens um grande fair play ao ler os comentários que escrevem sobre ti. E isso é muito difícil e é de louvar. Por isso mesmo nós vamos resgatar uma das nossas antigas rubricas que se chama Não sejas mal para mim. Vamos embora. Não sejas mal para mim. Ei lá. Ei lá. Muito bem, Ricardo, podes entrar. O que tens à tua frente, Gustavo, são alguns... Ah, que és a coleia? Sim, sim, são alguns comentários que gostávamos que lêsseis e que comentasses. Epá, vamos embora. Queres-te diga quem é que escreveu também? Sim, sim, por favor. Estão por ordem, portanto... Vamos dar atenção a esta gente, é isso? É o que eles querem. Vamos embora. Gus Maia. Um abraço, fofo. Nunca vi palavras tão sábias. Quem me dera que as proferisse para mim enquanto trocava os móveis da minha cozinha? Alguma resposta? Não, força, Gus. Força. Segundo comentário, muito bom. Inês Fonseca. Sou eu é que acho que o título Agarra-o agora é super pornográfico. Algum comentário? Não está mal. Não está mal dito. Agora que leio assim... Não, este é um livro que fala, por acaso, fala muito sobre a paixão e o prazer. Portanto, eu acho que a pornografia até faz algum sentido. Bom. André Campia. Ou Campia, não faço ideia. A nossa mente chama-se semente porque nos mente todos os dias. O Gustavo chama-se Gustavo porque gostávamos que se calasse todos os dias. É para que me merasquias. A este gajo eu quero mandar um abraço, mas esteve muita graça, meu. Fair play é isto. É muito bom. Fair play é isto. Afonso Vieira. Não sei o que é que o Gustavo fumou, mas também quero. Pá, por acaso, não fumo, não fumo nada. Ah, só temos mais dois, Gustavo. Vamos embora. Este agora não tem pessoa. Deve ter sido. É anónimo. É anónimo. O Gustavo Santos fala de uma forma muito esquisita. Parece que está sempre com aquele cocó quase a sair, mas não sai. Deixa-me dizer a esta pessoa, pá, que eu tenho um intestino a trabalhar de uma forma incrível. É o último. Não tenho esses problemas. Não. Eu ficava aqui ali, isto o resto do programa mesmo, porque isto acaba por ter a sua graça. E se o Gustavo Santos for uma personagem e nos está a dar um grande abai a todos? Podia ser. Pá, mas eu sou um gajo absolutamente verdadeiro. E o único gajo que não conseguem apanhar é um gajo verdadeiro. Não há armadilhas para essas pessoas. Ah, nem assim. Foi a pressão no ar, ó Gustavo Santos. Olá, desculpem, assustei-vos. Bom, se vocês gostaram deste vídeo, deixem um like, comentem e subscrevam o canal. Aquelas cenas que fazem para termos mais visualizações, nós precisamos, ok? Somos de serviço público, precisamos disto como o deserto precisa de água. Portanto, subscrevem, põem um like, nós ficamos contentinhos e vocês também. Não é cool? Eu acho que é. Fala.